Vamos chamar, então, o doutor Gazola. O doutor Gazola está aí? Alexandre Gazola? Buenas. Ereshi, ô Gazola, você está usando o que hoje para chegar no seu escritório? Está vindo de barco? Barco, João. Boa tarde. Você viu a previsão aí? Vai chover muito para vocês ainda aí? Muita chuva vai ter ainda, João. Está bem difícil aqui a região, como um todo no Grande Sul, né? E muita chuva e muita chuva pela frente ainda, né? Pois é. Vamos mostrar alguns vídeos que retratam principalmente a perda de solo, que é o que é mais grave, né? Porque nós passamos por um período de muita seca, principalmente lá no norte, onde você estava no Mato Grosso, vendo os incêndios nas palhadas e sorrisos, uma coisa triste demais, Mato Grosso do Sul. Agora não, agora a chuva levando o solo. Primeiramente, vamos mostrar duas situações do nosso repórter preferido, lá de Boa Esperança do Norte, o Moacir Guarnieri, amigo nosso, que mandou dois vídeos, o Davi editou os vídeos. Tem duas partes, a parte feliz e a parte, infelizmente, de replantio. Veja os vídeos do Moacir Guarnieri, Boa Esperança do Norte. O Batista, nessa soja primeira, não está pegando tanta chuva, dessa chuva que deu ontem e antes de ontem. Mas é dispareia demais as chuvas, né? Mas estamos aí, estamos aí. Vamos esperar, vamos esperar que diminua no sul e que venha para nós, né? Estamos olhando a lavoura, aqui o nosso primeiro soja, dia 19 de setembro, foi plantado e está bonito. Não cresceu tanto, em virtude de, falo de chuva, né? Mas está bonito. E agora choveu, choveu domingo e choveu ontem. Não muita chuva, 5 milímetros, mas o solo está bem molhado. Então está desenvolvendo bem. Grande abraço a todos. Agora vamos, antes de comentar, agora vamos para o lado ruim, né? Tem o lado bom, o lado ruim. Vamos lá, aquele talhão que não recebeu chuvas. Mostra, Davi. E aí, João Batista, aqui é o produtor, sofrido, ó. Pessecando, soja aqui de novo. Para replantar, ó. Talhão que eu plantei dia 11, foi chover só dia 25. E agora temos aí, ó. Vamos replantar. Esse é o produtor rural, tem que seguir para frente. Um abraço. Bom dia de novo, meus amigos. Essa lavoura foi plantada dia 27. Está nascendo, nascendo bem. É um solo misto arenoso. Tem uma palhada. E vamos torcer. Ontem deu 10 milímetros à tarde, dia 30. Então acredito que vai nascer bem. Vamos torcer aí para não dar seca agora, né? João Batista. Ó, que Deus abençoe todos os produtores. Ok, Moacir. Pode passar no caixa, né? Ração dupla hoje para o Moacir. Garoto. Então, vamos lá, Gasola. Parece que vem chuva aí a partir de amanhã, vai subir. E aí encaixa a safra dele, doutor Alexandre? Exatamente, João. Exatamente. Temos previsões. Ela tem que ser consistente aí. Ele já tem um pouco de umidade no solo, né? Então, o que vier agora vem para contribuir para essa germinação e emergência. Ela vai ser muito mais rápida esse processo, porque eu tenho uma umidade mais concentrada do que o primeiro plantio. E comentar que realmente ele fez o correto, né? Ele está dessecando e entrando com o novo plantio. Isso é muito bom. Ele vai ter um ganho de propitário maior do que replantar em cima, porque senão gera muita competição entre plantas, né? E eu tenho muito, como a gente fala, muito portfólio de pragas diferentes e momentos diferentes, né? Então, realmente, o momento... Está fazendo o manejo correto, né? E as áreas que já estão estabelecidas, que ele mostrou ali, querendo iniciar a floração, iniciando a floração, está um controle de pragas muito rigoroso, né? Porque são poucas áreas nessa condição. Então, realmente, a pressão vai ser muito grande de pragas, né, João? Tá. Comentário, Flamir, do seu amigo Moacir, do repórter Moacir Guainé? Ele é um lutador, né? Um guerreiro lá, né, João? E ele está fazendo o certo, né? Porque tem muito produtor que a gente está vendo que está com plantas bem irregulares. Você olha assim... Eu já vi imagens que o pessoal nos passou aqui de uma planta a cada metro, duas plantas por metro, daí passa a dois metros sem plantas, daí tem dez plantas seguidas. E o produtor diz, ah, mas depois a soja fecha. Mas a soja fecha depende da variedade. Então, ele está perdendo por duas maneiras, né? Tem que gastar mais semente e usar o herbicida para secar, que é um herbicida mais caro, né? Para matar a soja. Então, é uma vitória nova e vamos torcer que agora ele tenha chuva e consiga evoluir bem, como teve a chuva agora para essa que está nascendo e venha mais chuva para ele ter uma safra boa. Mas é um ano duro, né, João? É um ano duro aí para o Moacir também, né? Duro é para... Lá em Doutor Camargo e o Defonso Alzeque, ele arrendou uma área, plantou... Olha a situação, mostra a foto ali. Tudo para baixo, hein? Mas está sem curva de nível? Será que é isso que eu estou vendo? É isso, doutor Alexandre? Ou está com... Não, está com as curvas ali, sim. É que as chuvas vão pelo. É isso, Alexandre? Olha, acredito que tem as curvas ali, mas muita chuva, uma inclinação muito grande, né? Bem complicada essa área. Vamos para Cascavel, Davi? Vamos lá para o Cláudio Nuro, lá na região de Céu Azul. Aí sim que a coisa complicou. Olha o solo descendo. Mostra, Davi. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Exatamente, não deixar a água ganhar velocidade. Acho que esse é o primeiro passo. E lembrando que a água vai conseguir, vai formar mais errosão nas áreas pós-plantio. Porque querendo ou não, mesmo que seja plantio direto, a linha de plantio sempre acaba revolvendo mais solo. A gente vê muitas culturas que são mais próximas às linhas. Então tem que ser feito um trabalho para manter isso. O Flamir, falando em nome dos produtores, como a gente diz aí, falar é fácil, fazer que é difícil. Exatamente, João. E o que a gente tem que começar a pensar, que nem uma coisa que é muito sólida, já ali na Bahia, na região de Luiz Eduardo, que é fazer perfil de solo. Essa imagem que o Davi está colocando, se você olha, parece que a água está descendo em uma escadinha. Na realidade, ela está descendo aonde que tem as linhas, aí forma tipo de uma escada. Mas o que é um sinal? Eu estou sentindo que parece que tem um piso de grade, tem uma compactação do solo para ocorrer essa situação. Daí acaba tirando a parte de cima, que é a palhada, a primeira camada. E o produtor tem que rever isso aí, para ver como é que está o perfil do solo dele, se não está muito compactado. Além de toda essa estrutura, reestruturar a questão de onde vai passar a água, onde vai ficar a água. E aí também apertar as prefeituras, né, João? Para fazer as piscinas aí nas descidas, para não escorrer. Porque tem produtor que está jogando a água, estourando o dele e indo para cima de outro produtor, que está na parte de baixo, com condições às vezes muito boas. Mas o excesso que vem de cima está prejudicando, está tendo briga entre a vizinhos por causa dessa situação de chuva desse ano. Tá ok. Agora, a última imagem, vou voltar ao Davi. Vamos para a Primavera do Leste, onde o cara é o canivetinho, mostrando a secura. Mas parece que vai chover semana que vem. A partir de amanhã, as chuvas devem subir. Mas olha a situação em Primavera do Leste, Mato Grosso, Davi. Fala, doutor Gazola. Tem, inclusive, no vídeo ali, tu vê uma planta morta por escaldadura, João. Então, realmente, é muito complicado, né? Estamos num ano muito atípico, né? Muito seco. Gostou olhar ali a planta logo acima, ali está morta por escaldadura, calor, né? O tombamento causado por calor. Então, realmente, é um momento muito delicado para o produtor aí que está nas regiões esperando chuva. É o mesmo momento quem está em regiões com muita chuva, né? Então, cuidar disso. Mas, nos dois cenários, a gente pegar o que o Valdemir falou, nos dois cenários, é importante lembrar que perfil do solo, descompactação, palha ajuda no calor e ajuda no excesso de chuva. Então, acho que precisa um entendimento maior e uma construção também em cima disso, pegar o que nós temos de aprendizado para as próximas safras, né? Mudar. Conclusão. Estiou, no sul-sudeste, refazer as curvas. Urgente, porque vem mais chuvas aí. E lá em cima, que as chuvas estão chegando, o que fazer? Esperar a chuva para dar prosseguimento? Vai enfrentar a escaldadura, o calor? Qual é a recomendação final, doutor Gazola? Exatamente. Quem está esperando a chuva, espera ocorrer a chuva, faz um acumulado ali de 40, 30, 50 milímetros, espera, entra o plantio, né? Espera essa umidade equilibrar, entra plantando, né? E vamos contar com chuvas posteriores. Nunca plantar e esperar a chuva, né? Porque os nossos cultivados são muito sensíveis, né? Ao excesso de umidade. Essa é a principal recomendação. E plantar quem tem palha com o mínimo envolvimento possível da palha, para que essa palha proteja do calor. Conclusão final do Vlamir Brandaliz. É o ano da palha? Da necessidade da palha, Vlamir Brandaliz? Exatamente, João. Esse ano aí, o pessoal vai sentir que quem tem uma boa palhada, vai ter um potencial produtivo dentro da normalidade. Quem está com falta de palha, vai ser um desses que vai perder parte do potencial que nesse momento já acreditamos aí 10 milhões de toneladas de perdas num potencial diário se for plantado 46 milhões de hectares. Ou seja, nós já temos uma limitação aí de uns 8%, pelo menos, de perdas na arrancada da safra. De agora em diante, a tendência normal é só perder, né? Você planta com potencial. Quando você vai colher, você colheu dentro do mínimo de perdas possíveis se isso se fez bem feito. Agora, nós já arrancamos com problemas que o São Pedro não está ajudando. Tem chuva e tem seca. E o que a gente já viu? Hoje, 10 milhões de toneladas, um a safra do Paraguai. O mercado ainda não refletiu sobre tudo isso com relação a cotações. Mas não adianta o mercado reagir aí, subir um dólar, um dólar e meio, dois dólares por bucho. Se o produtor em vez de colher 80 sacos, colhe 40. Daí não tem mercado que pague também, né, João? Muito bem. Mestres, muito obrigado pelo apoio mais uma vez aqui ao Tempo e Dinheiro. Obrigado, Avlamir. Obrigado, doutor Alexandre Gazola. Vamos em frente e até amanhã. Não se esqueça, hein, Avlamir. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos ajudar o Joãozinho. Estamos chegando no fim do ano. Preciso de caixa, senão o Tempo e Dinheiro não sobrevive até a virada do ano. Tem que jogar o dinheirinho. Vamos assinar o Tempo e Dinheiro. Colabora com o João e colabora com a boa informação de mercado, né, João? Tá. Gazola, muito obrigado pela atenção. Chama aí o pessoal para assinar o Tempo e Dinheiro, Gazola. Exatamente, pessoal. Vamos lá. Todo mundo está recebendo informações, vamos contribuir. Importante aí a gente ter, manter essa informação pontual aí sobre mercado, sobre plantio e manejo de ciclo. Muito bem, doutor Gazola, Flamir Blandaliza, até amanhã, vamos em frente. É isso aí, João. Amanhã é véspera e feriadão, né, Joãozinho? E vamos em frente. Tchau, tchau.